Aqui no Tribunal Livre Chama Mais ou menos assim ó Ela se arrependeu, tá fundindo pra votar Já falei pra ela que o amor não é pra brincar Aí você vem com esse seu capinho E se me esquece o cara já com isso Você me traiu e agora quer votar Já tinha dito que não era pra brincar Você jogou fora o meu coração E se me esquece quem é o anão Eu te amava e não deu valor Em momentos você me trocou O abraço era meu amigo Eu te falava e não deu domínio Eu te amava e não deu valor Em momentos você me trocou O abraço era meu amigo Eu te falava e não deu domínio Emerson Martins, hein? Impressão daquele jeito que o papai Tudo bem, Emerson? Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Graças a Deus Você é de onde, meu filho? Sou daqui mesmo de João Pessoa João Pessoa? De qual bairro? Bairro das Indústrias Bairro das Indústrias É o BTI Você canta há quanto tempo? Você é jovem, né? Tem 18 anos já? Eu bem queria É um menino Você tem quantos anos? Eu tenho 28 anos 28 anos? É sério? E o que é que você faz pra ficar assim? Você malha, faz academia O que é que você faz? Não malha Rapaz, o cara tem novo visto Acho que é o óculos que deixou ele mais novo, né? Será, hein? Eu sou quase da sua idade Eu sou mais novo que você, então É 27 anos Eu tenho 27 anos Eu sou de 95 Faço 28 agora, hein, Júlio? Oita coisa boa, hein? Você canta há quanto tempo, meu amigo? A gente já canta já faz 3 anos Estamos nesse ano aí do Pizeiro Do Forró de Favela O Pizeiro? O que é o Forró? Pra quem tá aí em casa O que é o Forró de Favela? Forró de Favela é essa música que a gente acabou de cantar aí É Composição minha mesmo É um Forrózinho mais Uma rocha, é? Aquele negócio? Uma rochazinha Eu tava pra dançar a garradinha O que é a maior referência assim Do Forró de Favela? Que você tem como destaque? A gente tem Tem a Daniese 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 Santiago Daniese Santiago Ali é o Forró de Favela que você fala? Forrózinho de Favela E pode, a galera entende que o nome é Forró de Favela? Entende Entende pelo ritmo, né? Aquele estilozinho Aquele forrózinho Aquela coisa mais meladazinha e tal Ah Você vai cantar outra agora? De que estilo? Essa agora que a gente vai cantar Eu acho que é o Pizeiro Pizeiro Vanderão Se eu não me engano Pizeiro Vanderão? Isso aí Vamos embora Vamos embora Música nova do Martins, hein? Sextou no cavarão é daquele jeito É nessa Martins Sucesso, né? Tá em todas as plataformas de ritajão E é sexta-feira Me bateu saudade dela Peguei um lançar no ar E fiz aquela ligação Queria muito Queria ouvir a vagina Pela máscara Me aço fez ouvir a voz de brincadeira E foi assim que ela me traiu Não teve pena de mim Me diz que hoje eu vou ver o amor no lixo Hoje em dia é por isso Eu estou vivendo assim Eu vou pro cavaré Eu vou pro cavaré É hoje que eu me acabo arrodeado de mulher Eu vou pro cavaré Eu vou pro cavaré E tem na sexta-feira Só saio quando eu quiser Olha, eu vou pro cavaré Vou pro cavaré É hoje que eu me acabo arrodeado de mulher Eu vou pro cavaré Eu vou pro cavaré Me prenda sexta-feira Só saio quando eu quiser Sexta foi daquele jeito Com uma X, hein? Chama na pressão E é sexta-feira Me bateu saudade dela Peguei o meu celular E fez aquela ligação Teria muito Teria ouvir a voz dela Mas para a minha super sub Minha voz do Ricardo E foi assim que ela me traiu Não teve pena de mim Me diz que hoje eu vou ver o amor no lixo Hoje em dia é por isso Eu estou vivendo assim, bebê Eu vou pro cavaré Eu vou pro cavaré É hoje que eu me acabo arrodeado de mulher Eu vou pro cavaré Eu vou pro cavaré E tem na sexta-feira Só saio quando eu quiser Eu vou pro cavaré Eu vou pro cavaré É hoje que eu me acabo arrodeado de mulher Eu vou pro cavaré Eu vou pro cavaré Me prenda sexta-feira Só saio quando eu quiser Joga na pressão Programa, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa No quadro Tribuna Livre é show Cantor Emerson Martins, de João Pessoa, Paraíba, para todo o Brasil Está até combinando a camisa comigo, né? Bom dia, tá bom, meu filho? Tá bom? Cadê o Vaqueiro de Maria? Chegou? 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 Chega, Vaqueirinho de Maria